A Lei Maria da Penha foi criada em 2006 e contribuiu para que diminuísse a violência contra a mulher. Após ter sido vítima de agressão pelo seu esposo, essa jovem que não quis se identificar implora para que outras mulheres também denunciem. O que eu passei, eu não quero que ninguém passe. É horrível você se ver naquele lugar sabendo que vai morrer, vai perder seus filhos. É muito horrível. E eu peço a você que mulher que vive sofrendo agressão física com seu marido, que procure a justiça. E eu peço também que a justiça seja feita para mim. Só isso que eu peço. Que eu quero ver ele preso. Porque ele já jurou na minha frente e na frente de várias pessoas que onde me pegar vai me matar. Tanto ele ir preso como não. Que assim que ele se soltar, ele vai preso. Mas ele vai se soltar com um gol de sangue na boca. Que ele vai me pegar. Só peço a justiça que faça as providências. Também as suas providências. E não deixe isso em branco. Para que isso não venha a ser mais um crime. Só isso mesmo. A delegada Cesarina esclarece a situação atual. A importância da lei Maria da Penha, a gente dá depois da prática. De você ter a vivência. Do antes da lei e depois da lei. Eu trabalhei antes da lei Maria da Penha. Eu comecei a trabalhar com violência doméstica em 2004. Assumindo a delegacia de defesa da mulher de Iguatu. E em 2009 eu assumi a delegacia aqui. Eu já trabalho há oito anos com violência doméstica. Então a lei foi sancionada em 2006. E a gente vê que com o advento da lei aumentou sim o número de mulheres que começaram a acreditar. Na polícia mais ativa. Numa delegacia especializada para ela. E começaram a ver resultados. Hoje a gente tem município que a gente sabe que Maracanãú é um polo industrial. Onde as pessoas trabalham. Onde as pessoas estudam. Então as pessoas que estão envolvidas em crime são aqueles que são usuários de drogas. Que tem alguma dependência. São os alcoólatras. Então a gente vê a dificuldade maior. Doentes mentais também. Então as pessoas que tem algum problema psicológico. Algum transtorno mental. São esses que vão praticar violência doméstica. Então o ano passado, em 2013, a gente teve só três homicídios. Aqui no... Em relação a violência doméstica apurada aqui na delegacia. E esse ano a gente já tem um homicídio que aconteceu agora no dia 21 de março. E uma tentativa que a gente está instaurando hoje. Que foi nessa madrugada. Então a gente vê o quê? Que não há muita violência doméstica. Crimes párbaros, terríveis, aqui no Maracanãú. E os que acontecem, a maioria dos agressores são usuários.